Salve galera, JPLA aqui, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo da nossa série de Minecraft Survival E hoje a gente vai minerar diamante, porque a gente precisa muito de diamante Eu quero fazer uma espada muito forte, só que pra fazer essa espada, eu vou precisar de 32 diamantes E eu só tenho 3, 32 diamantes fora o XP né, porque aquele Wither não dropou nada de XP Só dropou a estrela mesmo, porque XP faltou ali pra aquele Wither Então a gente vai minerar, e eu tô pensando em fazer TNT Sabe, pra minerar mais rápido Aí eu faço TNT Que eu nem sei se eu tenho areia, provavelmente não vou ter que pegar Uhum É, e eu só tenho pólvora Que eu nem sei, ah tá lá embaixo, tá Então agora eu tenho que pegar areia E se eu ver algum creeper eu vou matar pra pegar pólvora Ai meu Deus Morre bicho E enquanto isso eu também vou aproveitando pra pegar XP Porque eu vou precisar muito de XP E isso aí é nível 9 Pra quem ainda não sabe o que eu vou fazer, que eu acho que quase todo mundo não sabe Eu vou fazer uma espada de diamante de sharpness 5 Pelo menos eu vou tentar fazer uma espada de diamante de sharpness 5 Que nem sei se eu vou conseguir Porque é muito diamante, é muito XP É muito difícil Mas eu vou tentar fazer Tô quebrando tudo aqui Eu não vou usar tudo isso de areia Mas Eu já vou levar areia Pras próximas vezes que eu precisar de areia E tem uma árvore Tipo, embaixo da água Pronto, acho que isso aqui de areia é suficiente Vou pegar tudo aqui Só pegando aqui Ai A correnteza tá muito forte Aí Peguei E peguei Pronto, tenho quanto? 54 É, é suficiente Agora a gente volta pra lá E já tá ficando de noite de novo Vamos voltar E vamos começar a detonar as coisas É isso A gente só vai detonar Tudo Vai tudo pro ar Não pro ar Não pro ar, né? Porque se for pro ar Eu não vou pegar Mas vocês entenderam Que o que é que é pra acontecer Vou vir aqui Pegar a pólvora Que tá em algum lugar Pólvora E ó Já tenho bastante enderpeel Nem sei se eu vou precisar Caçar enderman Assim Eu já cacei, né? Por isso que eu tenho isso Mas Eu vou Assim Se precisar Eu vou caçar mais Sem dúvida Vou guardar essa pá Que ela ajuda bastante E essa foi a espada Que me ajudou A pegar as cabeças do Wither Pra fazer isso aqui E aquele Wither Me matou, viu? Sério Nunca vi uma coisa Me matar tanto Nunca vi uma coisa Me matar Tanto Daquele jeito Tá É mais ou menos Assim E a pólvora Vem aqui Não Acho que é o contrário Ih Nem tô mais sabendo Fazer TNT Tá Vamos ver Se não é assim E pólvora Assim Isso Isso aqui TNT Eu só Consegui fazer Cinco TNT É muita pólvora Pra fazer TNT Eu achava Que era muita areia Não muita pólvora Pólvora é difícil De achar Sim Eu tenho que pegar Um isqueiro Também Aqui Não sei se eu tô levando Uma cama Mas tá bom Vamos Vamos Mineira Provavelmente 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 Eu não vou achar Nada com essas TNTs Mas Não custa Tentar 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 O que realmente E eu acho Eu poderia minerar Em outros lugares É É isso que eu vou fazer Eu vou minerar Em outro lugar Tá Eu vou dar um corte E vou lá pra aquela área plana Que a gente Pronto Cheguei aqui Eu tô na camada 12 E eu só vim cavando Pra baixo E eu até botei Uma aguinha aqui Pra quando eu quiser Voltar Aí pra eu voltar Pra lá Eu simplesmente Me mato Já que o game Hull Tá ativado Eu não tenho medo De perder meus itens Então agora É só ir cavando E procurando Diamante Eu vou usar As dinamites E se eu não achar Nada Eu vou dar uma acelerada No vídeo Só pra não ficar Muito longo Nem muito chato Então eu só vou Vim aqui Bem longe Dali Acho que aqui Tá bom E longe De mim também Pronto Bem aqui Que ia começar A ter gravel Eu venho aqui E Bum É Não sei se essa estratégia Vai funcionar Mas Deixa indo Sai daqui Ai Ai Ele vem dano Ainda Tá Agora vamos colocar Duas dinamites Bum E como esperado Não adiantou Nada Só por causa Do redstone aqui Então Eu vou acelerar o vídeo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E eu vou minerar ela também. E olha, eu achei 16 diamantes, 1 esmeralda, 36 ouros, 47 ferro. Não, 47 não. Ó, 47 com 3 a 50. Ou seja, esse 75 com esses 6 aqui, nossa, eu achei 81 ferro mais aqui, né? Ó, cheio de ferro aqui. Vai estar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E valeu, falou e fui.